E galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o APK do aplicativo de telefone do Google, certo? Esse aqui é o mod, beleza? Não me recordo do desenvolvedor, na verdade eu não sei, tá? Mandaram aí, eu creio que no grupo do, uma comunidade na verdade do Google Plus, certo? E ele tem aí o modo noturno, certo? O modo dark, ou então o tema preto, né? Como vocês quiserem chamar E aqui é um aplicativo de telefone normal, certo? Tem aqui todas as configurações, que o da Motorola, por exemplo, que é baseado nesse aqui E ó, que você pode tá pesquisando aqui, basta você ativar pra ele mostrar seus contatos aí, o histórico E os favoritos, aqui em configurações, opções de exibição Você pode tá ativando e desativando o Dark Theme, tá? Eu creio que aqui eu não possa tá modificando o Dark Theme porque o tema da Launcher tá dark, certo? Fora isso, eu acho que você podia sim, tá modificando o Dark ou o tema normal Mas enfim, o link dele vai ficar na descrição, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É o aplicativo de telefone do Google mesmo, certo? Eu tô usando o Icompack, por isso que o ícone tá diferente Então deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês Ó, aqui ó, já vem com o novo ícone, beleza? Mas é isso, o link vai ficar aí na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós E é isso aí, tamo junto, fui!